Unir forças no campo é um princípio já seguido há muito tempo na produção agrícola, principalmente na agricultura familiar. Quando grupos de pequenos produtores se juntam, ganham em volume de produção, diversidade, redução de custos e maior poder na hora de negociar parcerias. Um desses bons exemplos de cooperativismo é o trabalho de uma associação no Vale do Itajaí, que aposta em frutas, verduras e legumes. São seis e meia da manhã em Indaial, região do Vale do Itajaí. É bem cedo que começa o trabalho desta Associação de Produtores de Hortaliças. Um grupo formado por 14 famílias que conseguiu crescer unindo forças no campo. Este é o centro de distribuição. Toda essa movimentação logo cedo é a entrega de produtos dos agricultores para então fazer a separação e distribuir os alimentos fresquinhos, já no começo do dia, aos pontos de venda. Esse sistema funciona com despacho, recebimento de despacho por três dias por semana, que é na segunda, quarta e sexta. O carregamento ocorre nesta segunda e quarta e sexta, início seis e trinta da manhã. Mais tardar oito horas, já o caminhão se direciona para entrega em oito endereços, ou seja, oito lojas da Cooper Agro, em que essas lojas se localizam no município de Blumenau e Indaial. E hoje, recentemente, iniciaram algumas entregas no município de Rodeio e município de Ibirama. Aqui nasceu um projeto estruturante apoiado pelo programa SC Rural, com foco na melhoria da competitividade e humanização da mão de obra familiar. O principal objetivo era adequar o galpão para ser a central de distribuição, além de equipar o espaço com rampa niveladora, caixas para embalagem e outros equipamentos. Uma ajuda essencial que permitiu às famílias atenderem redes de supermercado e cooperativas. A sobrevivência dos pequenos está nesta organização. Por quê? Para que os mesmos se tornem competitivos com os grandes. E o pequeno é muito difícil hoje permanecer nessa área do mercado. Agora, no momento em que eles se organizam, eles têm como realmente apresentar volumes de produção e competitividade no mercado. Um fato importante é a redução de custos, porque se cada produtor tivesse que botar o seu caminhãozinho, alguns nem têm veículo para fazer as entregas. Então, a gente reúne a carga toda num caminhão só, paga o frete, adquirimos as embalagens para colocar as hortaliças também, comprando em conjunto, fica tudo mais barato, diminuindo os custos e mantendo a competitividade. E, como eu disse anteriormente, a troca de informações é bem mais rápida. Quando a gente está aqui na carga e na descarga, a gente conversa bastante, não só sobre preços e quantidades, mas também sobre manejo da cultura e tal. É bem interessante. Esta associação foi criada em 1999, motivada pela EPAGRE e incentivada por uma cooperativa da região. Hoje, vive seu momento mais importante, com incremento de até 20% na renda de seus associados. E melhor, seguindo em busca de mais famílias, para fortalecer esse trabalho colaborativo de ajuda mútua na agricultura familiar. Legenda Adriana Zanotto